A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sabe o que tu vai pegar? Vamos pegar umas medialunas Chamon e Queso E uma pizza Que que é Guto? Baixa o peito Que bom? Não, sério, isso é isso Mas é óbvio que vão botar Ah é? É óbvio Se ele não botar eu ponho Tu não me mostrou do Fabrício Eu botei do louco dormindo borrado ontem Eu mostrei do Fabrício, meu Alexandre Não, mostrou Não, ainda não Ficou vermelho Estamos chegando na barra do Quaraí Falou Já passamos na barra do Quaraí Já passamos essa barra, estamos chegando no Quaraí pra pescar Falou O Tomás do que? Olha Falou o guia Ó, quem quiser saber dessa pesca, que operação de pesca Tibis Pesca Tibis Pesca Tá, gurizada Falou, ó Na descrição vai estar o contato aí Falou Tá moça A gente limpa o lugar pra Tibis Senão pode arranhar Eu sou motorista, vai lá Ajuda Ajuda o teu Tibis Não é Corta ali Corta aqui Tchau, cara, vai só a ponteira Faz alguma coisa Ajuda Ajuda, rapá É Ajuda Ajuda Desembarcado Desembarcado E vamos ver qual vai ser o O negócio Hã Não, não Tive um pique aqui já com essa Vai, vai, vai Gruda Hã? Não entendi Puta que pai Viu, Guto Tu viu Tu viu Tu viu Tu viu Ele viu Não, essa foi, foi Tu, tu, tu Vamos ver Não, não é pedra Agora tá batendo na cara Mas a gente não foi, cara E do outro lado aqui, ó A cabeça Escaseirado Aquelas de antes tá aqui, ó Tá, olha ali, ó Toma, palhaço Bateu Bateu Bateu, ele duvidou Me chamou de Monteiro Tá aqui a marca na Escaseirada Olha lá naquele pezinho Para, Monteiro Para, homem Aqui, ó Tá batendo a pedra Por que que eu vou mentir, velho? O que que deu? Bateu lá nos galhos Lá nos galhos Bateu Bateu Vamos, vamos, vamos Vamos na frente Sim Não, podemos pescar até as onze Não tem mulher pra incomodar hoje? Que ninheira, né? Tem que atravessar Pode ir lá Hã? Tem que puxar na linha Aqui Eu já peguei Puta bicho vesgo, cara Perdi um bumbum, cara Eu achei que tava Enroscado E Deus lascasse E foi E bom Reto aqui Que merda, cara Eu achei que era em rosco Meu Deus Meu Deus Ei, ei, ei Aí, gurizada Primeiro dourado Desembarcado Da operação Tibis Pesca Vamos trazer o bicho Tchuguto é bom, Tchuguto É bom, cara Aí, Tchuguto Sim, sim Vamos tentar Aqui é o meu alicate Então tá, tá Ele não tá na boca Vai, 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 vai Vamos agarrar Vamos agarrar Antes que esse bicho Para, para Não se machuca, bicho Ninguém vai te fazer mal Deixa eu botar meu alicate Aqui, né Nem bota Nem bota Nem precisa alicate Vou botar, vou botar Tá que... Cabuloso Cabuloso Calma aí Ele tá... O alicate vai escapou Aí Ela tá ligada Só se tenta secar pra ter ela dentro Tchuguto CEMICER, né Tchuguto CEMICER Rosa, velho Tô uma fio Tadada 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 Prazer pra ter brabo esse bicho Calma, cara Tu vai pra água Só deixa a carretilha com a... Sim, com a virada pra cima. Fique tranquilo. É um animalão. Mas você tá louco, né? Tá louco, tio. Pera aí, quer que eu tire uma foto com o celular? Pode ser. Deixa ele na água oxigenando. Como é que eu pauso aqui, Alexandre? Deixa aí. Tira o bobeiro. Se é pra tratar, o bicho vai não tratar ali bem. Vem do porinho, hein? Aí. Fala um pouco do lugar aí, Alexandre. Estamos na operação aí da Tibis Pesca. Eu comecei a falar pra vocês aí. Estou com o nosso tio Guta aí. Filma aí, tio Guta. Um salve aí pra galera. E aí, curiosidade. Dei um pique de uns 200 metros pra chegar aqui. Vamos se inscrever nesses dois canais aí. Pesca Prática. Tibis Pesca aí. Parceiro nosso. O Laerte tá ali pra cima tentando dele. Chegamos agora há pouco aí. E já me saiu esse troféuzinho aí, ó. Aqui pescaria desembarcada de dourado. Tá? Uma sensação única, cara. É muito feliz, né? É foda. É foda. É muito foda. É foda. Esquinha aí da CMC. A câmera apagou só. Não, tá filmando. Esquinha da CMC aí. Carretilha tá tudo. Seu Valdemar. Tá carretilha de novo. Sem te avisar eu trouxe ela hoje. Deve estar dando sorte. E agora vamos soltar esse bichano aqui. Completamente são. É. Tá aí oxigenado. E vamos atrás demais aí. Tinha no primeiro dia eu já fiz a minha pesca. Cara, o Laércio perdeu um gigante nesse meio. Perdeu? Eu perdi um não bom antes. Olha o Tibis lá. Tibis! É isso aí, cara. Tá bichano. Graças a Deus. Valeu, Corain. Vai lá. Cabeça aí. Vai, Cabeçô. Vai devagarzinho, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Boa, Alexandre. Tá louco, velho. Valeu. Vou pegar mais. Valeu, Curitão. Sim, sim. Só que daí eu me perdi, achei que a câmera tava desligada. Aí eu fui mexer nela, desliguei. Aí perdi uns 10 segundos com a vara levantada e o bicho enlouquecendo. O que é isso, Cabuloso? Pegou nossa janta? Pegou o assado? Bem que tu falou lá embaixo que tu ia... Mas olha aí o que o Cabuloso pegou. Calma aí, calma aí. Mas uma lapa. Que louco. Que louco, cara. Que louco, cara. Que louco, cara. Olha aqui pra mim. É dourado, Tchê. Não é piava. Piava é mais difícil que pegar. Não. Tem tanta piava aqui que eu tô pegando o louco do bicho. Agora dá colinha, né? Cabuloso. Sim, meu carinho. Tem aqui no coração. Deixa eu só filmar esse bicho aqui. Ah, Cabuloso. Que louco, cara. 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 Ela vai embora. Agora eu engato. Tá, engato o bicho. Fosse embora numa navia... Quase virou um assado. Agarrou. Ó, Tchuguto pegou o dele, ó. Onde é que tá? Pique. Aqui foi pique. Foi. Foi. Aqui foi pique, velho. Ó, olha, ó. Não, o meu foi, cara. Sai daí, pegador. Ele piava pelo lombo. Tchê. É. É. O coral nem deve tá com fome hoje, por tanto que água... Não aparece nada. Eu sei que não vai aparecer. Olha, não. Espera aí, rapaz. Tem luz aqui. Aqui assim, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Aí. Vamos sair pescar? Vamos pescar, gurizada. 5 e meia da manhã. 5 e meia da manhã. Me pariu. Mas que é nada. Tchê, 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 tchê. Tchê, 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 tchê. Tchê, tchê, tchê. Tchê, tchê. Tchê, tchê. Tchê, tchê. Vamos ver se sai mais algum amarelo aí. Tá lô. Tá lô. Tá meio dormindo aí, tá lô. Meio devagar, meio em slow motion, mano. Vó de louco todo. Vó de louco todo. Vó de louco. Bárbaridade. Alô, moçada. Olha lá o Ch'gouto lá. Ch'gouto tá desde ontem mexendo, mano. Pesca prática. Tchê, o cara não para. Não para, né, tchê. Nunca tá bom. Pesca prática. Então tá, falou, gurizada. Pela que é um. Não dá pra ver nada. É escuro. vai continuar berrando eu não vi, tu viu ele pegar Chugutu? eu também não vi tu pegou? tu tirou da água eu não vi tu tirar da água eu não vi tu tirar da água tá, escapou e aí Chugutu, um quilômetro? então vamos lá vamos abandonar esse ponto aí vamos procurar um outro lugar aí olha Chugutu, estamos em Cimane para quem acha que o pescador não sofre aí para nós não é sofrimento, né Chugutu? eu acho que sim, eu acho que era peixe eu acho que era peixe o que você está fazendo aí? tem uma carona, vixe não sei que bala, olha lá o outro lado dá tapinha, dá tapinha vamos passar a bunda aí nos espinhos vai passar aí Chugutu vai passar aí Chugutu vai pegar no lambo Chugutu tu viu? ali foi de novo será que é dourado que está na corredeira? deve ser porque é para ficar um lugar assim Chugutu, está muito baixo galera muito pouco ponto de pesca com água na canela está prejudicando bastante a nossa pescaria o intervalo da operação de dourado então? tem umas trairinhas umas trairinhas? pode sair trairona aqui aí é? será que tem? vamos dar uma olhada está baixo só né, que nem eu vi mas aí está bom, para trair é bom eu vi e eu aguento para trair é bom então vamos lá, vamos ver se sai uma bocudinha bateu uma grande na minha cinquenta e treze e meio toma, olha as que bostas vai Tio Tips vai Tio Tips, eu não estava gravando Tio Tips não estava, mas agora estamos Zimem para o Tips olha aí Tio Tips tia não pegou no olho mas pegou ali no ladinho olha aí mais uma trairinha da a operação do Tips olha isso aí cruza cruza ela é forte né mas... tem estresse essa bosta vixi aparentemente o melhor lugar é aqui né tudo meio seco para lá que bote tu viu xiii saiu tudo fora d'água ela volta ela volta nem sentiu o peso da isca olha aí, vai Tio Guto dá ali tá na mão, tá na mão olha lá olha aí olha aí arboridade Gajo Olha o Tibis Pesca aí, da operação do Guaraí, no intervalo do Dourado, vocês podem pegar uns mostrinhos aí, igual o tio Guto aí, tá pegando, tio Guto, mostra aqui, tio Guto Já foi, já foi, já foi, já foi, já foi, bota o slow motion, a mão do Guto passou um dedo, eu vou botar, parabéns o Guto, parabéns o tio Puta que pariu, tá na chegada também, chefe, que bicho infame Que bagualiza, olha aí, ó, cambada, ó Ah não, se estão de putaria, eu também vou entrar uma putaria Ah não, mas se valia eu peguei uma antes Sim, uma ali que é Não, não, tô tranquilo, eu tô pensando como fazer de mão trocada Oh, ia ser de mão trocada, ia ser de mão trocada Que bagualiza isso Eu vou ver como é que eu vou fazer de mão trocada Eu vou pegar ela, tu vai ver Essa bosta, meus frogs, eu não vim pra pescar de frog, eu trouxe os piores frogs que existem Mas tem os melhores aí Tá tudo arrebentado essas bosta Esse aqui não, esse é o frog opress Vamos lá Tá de mão trocada Nem sabia Ó, ó, e a minha Como é que faz agora? E a minha Puta que pariu E manivela invertida Isso é nível hard Não, eu vou Mas agora é questão de honra Olha o outro lá Agora fudeu tudo, e a pô É anaco, hein Lá você tá botando olho gordo nessa tua traíra Lá você tá botando olho gordo Não, mesmo Não, mesmo Não, mesmo Agora eu ganhei a cerveza de furar com o pé Tá tocando com o pé sentado Tchau, mas se eu tivesse pego a minha Eu zerava o joguinho Ah, Thiago, então eu vou furar os teus olhos Aí Boa, hein Pelo menos uma boa, né Olha o grisado A traíra aí Das melhorzinhas Boa, hein Bem simpática Vai, cimboar, irmã, na viagem Aí Aí, zoom Olha a camada Pançuda Ô, frog inteligente Eu não sei Ele, quando ele vê a traíra Ele sai correndo linha acima Dá pra brincar em serviço, né Pequena Parecia maior, cara Parecia bem maior Ô, seu Opias Qual que é o modelo desse frog aqui Esse é um rato É um rato peludo Olha aí, galera Toma aí Com o rato peludo aí Do nosso amigo Opias Tô apetudo Tô apetudo Agora é um arremesso Uma traíra Bota passar tempo Esse intervalo da pesca do dourado É um arremesso Que boia, cara Cês tão pescando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver Dois botes Um em cada isca Eu parei a minha, viu E na hora que Mas olha Não sei se não é A minha era a menor, eu acho A minha era muito Não, acho que ela tô aqui A minha era a maior, né É Essa negra aqui É incharutoso Ó, boa de tamanho Olha a minha boca Boca, tchê Que emoção boa de tamanho Essas traíra, né Vai-te embora, irmã Tinha essa valeta de arroz aí Que nós estamos pescando Esse valo de arroz Ali tá o valo Ali tá o arroz Esquecer de colher Esquecer de colher O arroz ali, ó Uma hora tem que ser recompensado Uma hora tem que ser recompensado Olha aí, galera, ó Guto aí, pesca prática Vamos Pro douradinho Tchê, é pequeno Mas uma pescaria de dourado Até não tem, né Não E aí Quer tirar alguma foto, irmão? Tira alguma foto? Acho que não Depois a gente tira o print do vídeo Pode ser Calma aí, vamos Levanta ele É um monstro Aê, gurizada, tchuguta aí, ó Feito? Feito A gente quer tirar uma foto do douradinho Mereceu, né? Bota lugar lindo Soltar sempre, né, galera Independente Tamanho não interessa E outra coisa Não tem que soltar os pequenos, gurizada Tem que soltar os grandes Principalmente Principalmente, isso aí E o dourado é um peixe proibido Mesmo que não fosse O que não ficaria, mas Com nós é 100%, né Solta Óbvio Feito desse nós vamos Olha aí, olha aí, ó Ai, bicho, velho Olha, tá lá, ó Dá pra ver, ó Olha lá, ó Tá lá, ó Tá vendo, tchuguta? Aham Ó, bem de boa Agora vem um monstro Faz assim, né Já se embocou na corredeira Tá lá, ó Tá lá, dá pra ver, bicho, velho Tá lá, ó Bicho Tá, mas bota arremesso mirim, né Correu Nossa, porra aqui Tem tudo canto, né Vamos lá, cabuloso Vamos lá, cabuloso Engata nos beiços aí Joga pra água Joga pra água Joga, joga Valeu, tchuguto, obrigado Vai, irmão, velho Atenta, cagado Puta, que pariu Eu falei de cítrica Eu não falei de cromada É brilhoso Não, eu falo de cítrica Toma, você gostou Então tá acabado Estamos encerrando aí Uma expedição de dois dias aí, né Um dia e meio, na verdade Coisa rápida Vocês acompanharam aí O rapaz ali roubando O rapaz ali roubando uma piaba pelo lobo Tio Guto aí pegou um douradinho E eu peguei um dourado É bom de tamanho Tem dourado aí de quantos quilômetros? 10 Acompanha o canal aí Tibis Pesca Vocês vão ver aí Vai estar na descrição aí o canal dele Segue teu vídeo, rapaz Presta atenção que tá fazendo Tu só faz merda, cara E aí segue o canal do nosso amigo aqui Tibis Pesca, parceiro aí Olha os vídeos dele aí Eu não Tu já tá sempre na descrição Tu já tá sempre na descrição Ninguém lê descrição Não, mas ele sabe, né E aí vamos começar a fazer umas pescarias aqui Com o nosso amigo aqui no Tibis Aí, né Amigo Lárcio Vamos cada vez mais aumentar as operações aqui É só vir É só vir Só vir Tem operação em que lugar já? Ele não se torna só o meio de Brasil Vai levar Aqui que nós estamos estudando Se segue ou não Tem... Vamos começar em Pedrado, na Argentina Pedrado ali tem o seu vídeo do rapaz ali Ele tava reclamando que não tem visualização Vamos lá olhar o vídeo do rapaz É, olha como é que é Olha a descrição do rapaz Vai tá na descrição o vídeo do empedrado ali do rapaz Dele e do Pesca Prática Nosso amigo Guto Que vocês vão ver Mas tá lá embaixo lá o fome lá terminando O dia da pesca Vamos tentar achar o fome no top também No Uruguai pra traíra tornar sol Isso aí Isso aí Estamos em busca Então tá galera Vamos se inscrever no canal aí da Tibis Pesca Tá Opa as pesca Opa as pesca também Se inscreve no meu canal também Se inscreve No Traíras e no do Pesca Prática lá Do nosso amigo que não tá aqui pra finalizar o vídeo Se inscreva E vamos seguir a pesca Tá Então E traíra né Esquecemos de falar das traíra aí Pegamos bastante Uma hora de pesca de traíra Acho que pegamos umas 40 Na boa Deu mais de 30 Nós tava entre 4 pescando Quem gravou? Eu não gravei Eu gravei Perdeu? É pedra É pedra Ele fala que é pique Mas sempre fica nas pedras Tá vamos ver se eu pego Esse dourado dele aqui Falou Então tá Abraço galera Vamos Esquecemos de falar Do rapaz que falou Que nós íamos pra pescar todo mundo junto Roubalheiro Roubalheiro eterno Roubalheiro eterno Cantaste a pedra Cantou a pedra Olha aí Voltou o tio Guto Tá vindo É o tio Guto tá vindo ali Falou que tem um vídeo Da Erson E Alexandre Pescando com o tio Fabrício Não o tio Fabrício tava fora Ele não cantou Ele não cantou Ele não chamou o tio Fabrício Deixar um salve aqui pro tio Fabrício Abração Muito bom os comentários sempre Isso aí O que que tu tá falando aí? Resmungando? Da gangue boa Isso aí Então tá agora um salve Olha o tio Guto Nós tínhamos finalizado o vídeo aí Manda um salve Ah cara Tá tirando tudo Esperar Não Vamos vai Cara Um salve gurizada Tudo é bom pra vocês Ele lembrou Ele lembrou Do roubalheiro eterno Nós tava quase esquecendo Nós tava falando dele Boa parceiro Valeu aí E já mandei se inscrever no teu canal Pode ficar tranquilo Valeu Obrigado gurizada Se inscreva aí No traí Falou Valeu E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.